E aí galera, tudo beleza? Ó, passando aqui pra falar o seguinte, se você quer ser forte, então aprenda com os mais fortes. Porque a vida não pega leve com quem fica se vitimizando, se colocando em condição de coitadinho. Cara, a gente não é coitadinho, a gente tem condições de meter o pé e ir pro pau. Tipo, ah, porque a vida não me ajudou, ah, porque não sei o que não me ajudou, velho. Tá bom, não ajudou, então vamos fazer acontecer e vamos criar as oportunidades, né? Vamos criar sorte, né? Porque depois que você tem sucesso, você tem sorte no ponto de vista da maioria das pessoas. Então, vamos criar essa sorte pra nós, beleza? Aquele abraço, tchau, tchau!